Olá pessoal, abrindo mais um vídeo aqui do canal RJ Cripto, sejam todos bem-vindos aqui no canal e a mais um conteúdo. Nesse vídeo, pessoal, quero estar cobrindo mais um airdrop aqui no canal como uma oportunidade para vocês que desejam participar também. É um protocolo grandioso, na minha visão, arrecadou bastante fundos de Venture Capital e por isso eu quero apresentar aqui para vocês. Aqui também eu vou estar trazendo algumas atualizações de outros airdrops também, que a gente está cobrindo também aqui no canal. Por isso é importante que você se inscreva aqui no canal, verifique a sua inscrição, ative o sininho e também, pessoal, deixa aquele like, pessoal. Deixa aquele like porque eu estou me esforçando o máximo para trazer conteúdos aqui de qualidade e eu sempre vou contar com o apoio de vocês. Por quê, pessoal? A gente está numa marca aqui de bater 10 mil seguidores, né? Estamos bem próximos disso. Então eu conto com o apoio de vocês. Se tiver também a oportunidade de comentar, comente aí, certo? Para o YouTube entender que esse canal aqui é relevante, tá bom, pessoal? E assim você vai estar ajudando o canal também, beleza? Uma outra coisa também, entre na nossa comunidade aqui. Aqui eu vou trazendo algumas atualizações, tudo aquilo que eu não consigo trazer de antemão, de forma rápida, expressa aqui no canal, eu coloco aqui no grupo do Telegram, tá bom, pessoal? Onde vocês podem estar participando também. Então aqui eu coloquei esse redropzinho da Blaster, onde você ganha de cara aqui, ó, 300 tokens aqui, ó, pré-antecipado. Beleza? Coloquei esses NFTs aqui também da Zika e Sync, onde você pode estar participando também. Eu não sei se a Zika e Sync, ela já tirou esse snapshot, ninguém sabe ao certo, ok? Mas temos a chance ainda de estar interagindo. E aqui tem alguns NFTs aqui. Eu coloquei aqui toda a descrição de o que você vai precisar fazer. Então entre aqui na nossa comunidade para você pegar as coisas aqui de forma antecipada, beleza? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, a gente fez um vídeo aqui, né, anteriormente, falando sobre a Coinetwork. Protocolo massa, pessoal. Você monta um nó no seu computador, o aplicativo é muito leve, já fica rendendo para você. Isso aqui é um airdrop, bastante promissor também, que fica rendendo para você. Você aprende a montar um nó, que fica ali rendendo para você em stake. Eu vou falar aqui sobre esse protocolo também, para reforçar. E um ano também colocou aí nos comentários também, falando sobre o airdrop da Match, né? Que já está na terceira fase, né? A gente trouxe aqui a segunda fase. A primeira fase a gente não conseguiu pegar, certo? E estamos iniciando da segunda fase, né? E como ele falou que está na terceira fase já, o que acontece? Eu vou explorar mais sobre como fazer esse airdrop e vou estar trazendo aqui no canal também, beleza? Então, pessoal, se vocês tiverem a oportunidade, se tiverem um computador aí, certo? Participe desse airdrop aqui, para você estar participando desse incentivo de lançamento aéreo, tá bom, pessoal? Não perca essa oportunidade, porque está muito simples. Então, vamos lá, pessoal. Já deixou aquele like, se inscreveu no canal, né? Agora vamos aqui para o conteúdo que eu vou mostrar para vocês, qual é o protocolo. Vindo aqui no Twitter, pessoal, o protocolo que eu quero apresentar para vocês é o Poliedra. Beleza? O que é esse protocolo, pessoal? É um protocolo de bridging, que eles colocam aqui de forma detalhada, né? Que é uma ZK Bridge MyNet Alpha, né? Então, aqui tem todos os links. Eu vou deixar o link aí também na descrição para vocês. Então, aqui vem falando. Construa a infraestrutura para a interoperabilidade Web3 com prova de conhecimento zero. Que é uma Zero Knowledge, né, pessoal? Eles contam aqui com 939 mil seguidores. E aqui é onde você pega todas as informações, né? Onde você pode ficar atualizado de tudo aquilo que vem saindo dentro desse protocolo. E você pode participar também do Discord dele para pegar mais informações. Certo? Vindo aqui para o site deles, você vê todas as informações aqui. Você vê a Bridge, os produtos que eles têm. Certo? Desenvolvedores, ecossistema, blog. Aqui ele vem falando mais o que é esse protocolo. Recomendo que vocês possam ler esse IT Paper aqui também. Logo aqui embaixo ele vem falando sobre a introdução do ZK Bridge Protocol. Então, aqui tem mais informações onde você pode explorar. Nessa parte aqui fala que é um protocolo de interoperabilidade e escalabilidade também. Certo? E aqui está todo o ecossistema, pessoal. Você consegue fazer ponte, né, Bridge com diversas redes, com diversas chains. Então, é um protocolo também incrível na minha visão. Aqui embaixo eles falam que tem um sistema aqui de mensagem, né, que eu achei bastante interessante também. Blockchain suportada, pessoal. Mais de 20 blockchains suportadas nesse ecossistema. E mais de 80 parceiros também nesse protocolo. Inclusive a OQX Ventures, né, nós temos a Binance Labs também. Então, é uma ótima oportunidade você farmar também esse airdrop aqui. Aqui está a plataforma, pessoal. Aqui em cima você vai ver token. Você vai ver a parte aqui de NFT, mensagens, OP, BNB, que é uma rede. Aqui você vai ver os desenvolvedores. Você vai ver docs, papel em branco, onde eu recomendo que vocês leem. A Layer 0, Oracle, né, você vê o ZK Bridge aqui também, Scan, né, onde você pode escanear suas transações. Aqui você vê ecossistema, né, todos os projetos, campanha. Aqui você conecta sua carteira aqui em cima e de boa. O que você vai precisar fazer aqui, pessoal? Apenas pontes, tá bom? Então, aqui você consegue enviar um ativo de rede para rede. Aquilo que a gente sempre vem fazendo aqui nos airdrops. Então, se você quiser fazer uma ponte aqui, é bem simples, certo? Aqui está Ethereum, né, onde eu quero mandar Ethereum para Polygon. Você pode fazer isso, né? Tendo Ethereum na sua carteira, você vai colocar aqui a quantidade e para a carteira que você quer mandar. Aqui você vai adicionar a carteira para onde você quer mandar esses ativos. E se você quiser usar uma rede mais barata, pessoal, o que você pode fazer? Você pode mudar aqui em cima. Você vem aqui, ó, você tem todas essas redes aqui, ó. Ethereum, né, se eu quiser transferir Ethereum para qualquer rede, eu consigo, beleza? Não somente para Polygon. Por quê? Se você clicar aqui, ó, você consegue ver todas essas redes aqui, ó. Polygon, Base, BNB, Arbitrum, Línea, Monthly, é a OP, BNB e a Optimist. Então, você consegue transferir ativos para todas essas redes que você pode utilizar para outros airdrops também. Então, se você quiser interagir aqui de forma mais barata, pessoal, eu sugiro que vocês usem a rede BNB. Então, colocando BNB aqui em cima, você pode ficar trocando aqui, aumentando o seu volume aqui de transação, né? De BNB para OP, BNB e depois fazer o processo reverso, certo? Então, estou fazendo aqui algumas vezes também, interagindo. Claro que tem outros critérios, a gente nunca sabe o critério de elegibilidade, mas, né, eu estou interagindo aqui, deixando o rastro aqui. Uma outra coisa também, pessoal, fora isso, eles têm também, certo? O sistema aqui de importar BNB para outras carteiras também, beleza? E você pode fazer isso. Então, aqui você coloca aqui, né, a rede que você quer enviar. Aqui você coloca o endereço do NFT e aqui o ID, né, que geralmente é zero. Então, você consegue fazer isso aqui também. Aqui tem uma mensagem também que eu recomendo que vocês leiam, tá bom, pessoal? É um protocolo que está sendo construído agora. Então, tem algumas coisas aqui que podem não estar funcionando. Você consegue transferir seus NFTs de rede para rede também. Logo aqui do lado, pessoal, você vai ver o sistema de mensagem, certo? Aqui nessa parte aqui você pode estar traduzindo também e aqui você consegue mandar mensagem, beleza? Então, aqui você consegue escrever, aqui é inbox, aqui é onde você envia. Então, aqui você coloca o endereço, seleciona aqui as redes aqui, aqui embaixo você seleciona a rede também e você está mandando, ó, de um lugar para o outro. Então, aqui tem mais informações, aqui vai estar a mensagem e aqui você pode confirmar, certo? Mas só que agora, nesse atual momento, não está funcionando também. Estão corrigindo também a plataforma nesse atual momento. Então, eu achei realmente incrível. Então, você pode fazer essas interações aqui de ponte, de mensagem, de NFTs. Uma outra coisa também, pessoal, é que eles têm uma coleção de NFT que já está num preço bem salgadinho, né? Então, tendo esse NFT aqui da Legendary Panda King, pode ser um critério para que você venha ser elegível, ok? Eu estou pensando se eu compro esse NFT ou não. Por quê, pessoal? Porque quando você compra um NFT de qualquer tipo de protocolo, o que acontece, pessoal? Depois que sai o snapshot, o instantâneo ali, esses NFTs aqui, ele pode desvalorizar, né? Isso é o que acontece na maioria das vezes, né? Então, quem pegou esse NFT aqui por muito mais barato, com certeza está rindo à toa. Porque agora, olha o preço aqui agora. Isso aqui está batendo quase 300 dólares, ok? Então, se você sentir a vantagem para ter um NFT desse, para garantir a sua elegibilidade nesse protocolo, você também pode, tá bom, pessoal? Então, é só vir aqui nessa plataforma, conectar a carteira e você pode fazer a aquisição. Depois que você fizer a aquisição, pessoal, você pode voltar na plataforma deles aqui. Vindo a parte aqui de NFTs é que você pode transferir também esse NFT de redes para redes. E assim você vai somando ainda mais pontos aqui nesse protocolo. Então, o airdrop é basicamente isso, né? Essa parte aqui de interação. E uma outra coisa também é que tem as tarefas do GAUX, certo? Onde aumenta ainda mais a sua possibilidade de ganho, né? Eu concluí aqui algumas tarefas, beleza? Só tarefas aqui de redes sociais. Essa aqui eu ainda não fiz por enquanto, mas vou deixar o link aí para vocês, para vocês que desejam fazer, é claro. E aqui vocês vão somando pontos aqui também nessa plataforma. Inclusive, a gente está trazendo um monte de protocolos que a gente está farmando por aqui também. Como a Blerof, a Taiko também, né? E muitos outros protocolos que eu estou compartilhando lá na nossa comunidade. Então, o airdrop é somente isso. É só fazer as interações lá e na plataforma do GAUX. Se você achar que deva ter um NFT também, né? Para garantir a sua elegibilidade, você pegue também o NFT, né? Fica ao seu critério. Isso aqui não é uma recomendação, certo? Mas você pode fazer as suas próprias análises. Agora, vindo para esse protocolo aqui da COE, pessoal, para reforçar, a gente vê aqui a plataforma deles, beleza? Onde eu já fiz o vídeo anterior, você pode assistir. Então, aqui está farmando aqui para mim. A cada 27 minutos aqui mostra uma recompensa. Então, já está farmando aqui para mim. Então, a primeira coisa que você precisa entender aqui é que aqui só vai farmar para vocês quando vocês colocam o valor aqui em stake. Aqui eu coloquei 1.7 COE. Aqui eu coloquei 2 COE. Aqui 4. Aqui eu coloquei 2, mas essa aqui não está contabilizando. É essa da Big Test, certo? Logo aqui embaixo você pode fazer o claim aqui. E você fazendo o claim, certo? Essa recompensa aqui, aquilo que você já gerou, ela vai vir aqui para o balanço disponível. Então, eu vou fazer o claim aqui para vocês darem uma olhada, certo? Como é simples. Então, beleza, pessoal. Então, aqui mostra que a gente fez o claim com sucesso e logo, logo o saldo vai estar caindo aqui. Onde eu posso pegar esse saldo aqui e colocar aqui em stake. Então, como é que eu adiciono em stake aqui, pessoal? Eu venho aqui nesses três pontinhos e aqui vai estar a opção de unstake e também de adicionar stake, tá bom, pessoal? Então, eu vou colocar aqui nesse aqui, ó. Debaixo aqui, certo? Então, eu vou adicionar stake aqui. Vou colocar aqui uma quantidade, ó. Já atualizou aqui do lado para nós. 14. Eu vou colocar aqui 5, certo? Vou colocar aqui uma quantidade de 5 COI aqui e vou adicionar nesse stake. Então, demora um pouquinho, tá bom, pessoal? Mas você, de boa, pode fazer isso aí todos os dias, né? À medida que vai caindo recompensa, você faz o claim para cair aqui e aqui você faz novos stakes. Então, eu já coloquei aqui mais uma posição aqui. Daqui a pouco vai estar atualizando. Aqui mostra que entrou 14 COI aqui em stake, aqui nesses validadores. Agora, o que eu vou fazer? Vou adicionar mais um tanto, né, em qual? Nesse aqui de baixo, beleza? Adicionar stake. Vou colocar aqui pelo menos 3 COI. Beleza? Que assim você vai aumentando mais os seus ganhos. Quanto maior volume de COI em stake, maior são os seus ganhos. Certo? Então, eu vou apertar aqui. Vamos aguardar. Então, aqui já atualizou, pessoal. Uma outra coisa também que eu quero falar para vocês aqui nesse protocolo, que de vez em quando você pode entrar nessa plataforma e aqui pode estar tudo desativado. Isso aconteceu comigo. Tá bom? Mas você vem aqui na setinha novamente e dá o play para rodar novamente. Isso pode acontecer. Isso é normal. Tá bom? E uma outra coisa que um brother perguntou se o computador tem que ficar ligado. Eu acredito que sim. Tá bom, pessoal? Porque quem mexe nessa área de validadores tem que ter uma boa internet. Vamos dizer assim. E tem que estar com o computador sempre ligado. Então, eu acredito que precise ficar com o computador ligado. Agora, como é que você pode adicionar validadores aqui? É bem simples. Você vai clicar aqui em adicionar task. Adicionando task, pessoal, vai ter esses validadores aqui disponíveis. Então, é só você colocar aqui a quantidade que você quer entrar em stake. Clica aqui nessa engrenagemzinha. E aqui vai ter os critérios que você precisa. Então, aqui ele está pedindo para você entrar com o nome do seu Twitter. Você vai colocar aqui em cima. Eu já coloquei até o meu. Aqui, ó. Calma aí. Aqui ele está pedindo o password, a senha do teu Twitter. Então, se você se sentir seguro que deva colocar aqui, você pode colocar. E aqui embaixo você deixa como está. Certo? E aqui você vai apertar aqui para confirmar. E aqui vai ficar ativo para você. Você pode clicar aqui que vai estar adicionando os validadores. Então, é assim basicamente como funciona. Tá bom, pessoal? Então, para quem deseja fazer esse ser drop aqui de forma gratuita, né? Você tem até o dia 27, tá bom, pessoal? Porque acredito que esse protocolo aqui está perto de ser lançado. O lançamento dele vai ser na CoinList, certo? E é até dia 27, pelo que parece. Agora, o dia do snapshot, né? A avaliação de quem ganhou, né? A elegibilidade. A gente não sabe o dia, tá bom, pessoal? Mas só que quando sair, né? Essa informação eu vou estar trazendo aqui no canal para vocês. Beleza? Então, pessoal, para não estender muito esse vídeo, certo? Eu vou parando esse vídeo por aqui. Tem outros protocolos que eu quero abordar aqui no canal. Você pode entrar em nossa comunidade também para pegar informações lá de forma antecipada. Então, essas foram as atualizações e o novo airdrop que eu trouxe aqui para vocês, tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like, se inscreva no canal, poste aí nos comentários se ficou alguma dúvida. Tamo junto e até um próximo vídeo. Valeu! E aí